Na aula de hoje, eu vou falar sobre a lei dos cossenos. Eu estou fazendo essa aula aqui em um formato um pouco diferente do que vocês estão acostumados, eu costumo dar aula no quadro. Choveu, teve um incidente lá no meu estúdio, deu goteira, molhou as tomadas, eu vou ter que fazer uma manutenção lá para não dar curto-circuito. Inclusive, está chovendo agora. Então, para não ficar sem gravar, eu vou por hoje gravar a aula dessa forma. A lei dos cossenos relaciona o lado de um triângulo com o ângulo e os outros dois lados. Como que fica, então, nesse caso? Esse lado aqui, o A², é igual ao B, que esse lado aqui é o quadrado, mais C², menos duas vezes B vezes C vezes cosseno de θ. É uma fórmula bastante simples, bastante direta. Inclusive, esse pedacinho aqui é o famoso teorema de Pitágoras, porque se o θ for 90 graus, o cosseno de 90 é zero. Esse fator aqui todo zero, o teorema de Pitágoras, é um caso particular da lei dos cossenos. Vamos fazer um exercício aqui, então, para isso ficar claro. Tem aqui esse exercício da Universidade de Juiz de Fora. O que o exercício diz? Dois lados de um triângulo medem 8 e 10 metros e formam um ângulo de 60 graus. O terceiro lado desse triângulo mede... Ele quer saber quanto mede o terceiro lado e deu aqui umas opções. Então, vamos desenhar aqui o triângulo. Triângulo... Um lado mede 8 metros e o outro mede 10 metros. Ele quer saber quanto vale esse terceiro lado aqui, que eu vou chamar de X. E ele diz que o ângulo entre esses lados de 8 e 10 metros mede 60 graus. Então, esse ângulo aqui é um ângulo de 60 graus. Agora, a gente pode simplesmente aplicar a lei dos cossenos aqui para achar esse valor. Como que vai ficar? Vou desenhar aqui a fórmula de novo. A² é igual a B² mais C² menos 2 vezes A vezes B vezes cosseno de θ. É sempre bom a gente escrever a fórmula, tentar lembrar e escrever quando a gente for fazer o exercício, principalmente quando está aprendendo, porque isso ajuda muito a fixar, memorizar. Agora, a gente vem substituindo. O A, quem é? O X. Então, X² é igual a B². Vamos dizer que aqui é o B e aqui é o C. Então, 8² mais 10² menos 2 que multiplica... Opa, aqui eu fiz um erro. Aqui é B vezes C. 2 que multiplica B vezes C e não A vezes C. 2 que multiplica 8 vezes 10 vezes cosseno de 60 graus. 60 graus é um ângulo notável. Então, a gente pode usar aquela tabelinha dos ângulos notáveis para saber quem é o cosseno de 60. Um macete, caso você não consiga lembrar. Você desenha aqui a tabela, seno, cosseno, bota aqui os ângulos notáveis, 30, 45, 60 e canta a musiquinha. 1, 2, 3, 3, 2, 1, todo mundo sobre 2, raiz em cada um. Vamos ver como é que vai ficar aqui. 1, 2, 3, 3, 2, 1, todo mundo sobre 2. Olha que bonito. Raiz em cada um. A gente bota a raiz em todos os de cima. Como raiz de 1 é 1 mesmo, a gente pode omitir essa raiz aqui. Então, quanto que é o seno de 60 por essa tabela? Cosseno de 60 é 1,5. Raiz de 1 é 1 mesmo? 1,5. Então, está aqui o que a gente estava procurando, cosseno de 60. Vamos voltar aqui para a questão. Então, aqui a gente tem que x² é igual a 8², 64, mais 100, que é 10², menos 2 vezes... Vou deixar esse 2 aqui separado para cancelar com 1,5 aqui do cosseno de 60. 8 vezes 10, 80, vezes 1,5, que é o cosseno de 60. Então, a gente já corta esse 1,5 com esse 2. Como é que vai ficar aqui? x² é igual a... Esse pedaço aqui vai dar 80. 100 menos 80 é 20. 20 mais 64, 84. Então, x é igual a raiz de 84. Só que as respostas não estão assim, com raiz de 84. A gente vai ter que botar as respostas nesse formato. Então, a gente faz isso aqui. 84, divide por 2, vai dar 42. 2, divide por 2, vai dar 21. Divide por 3, vai dar 7. Divide por 7, vai dar 1. A gente poderia ter parado aqui no 21 mesmo, mas o que a gente tem aqui? 2, isso aqui é 3 vezes 7, 21. Então, vai ficar como? x é igual a... Aqui, como tem 2 repetido, sai da raiz. 2, raiz de 21. Resposta, letra A. Eu espero que vocês tenham entendido. Se os vídeos desse canal estão te ajudando, eu peço que você me ajude também. Compartilhe o canal com seus colegas. É a forma que você tem de contribuir comigo. É simplesmente se inscrevendo no canal e compartilhando com o pessoal da sua turma, escola, faculdade. É quem o canal possa interessar. O canal está começando agora, não recebe nenhum tipo de ajuda financeira de ninguém. Nem está monetizado no YouTube ainda. E a forma que você tem de me ajudar é essa. E muito obrigado por ter assistido esse vídeo. Valeu, gente.